Uma polêmica. Aquela menina lá, aquela atriz, a Luana Piovani, falou numa rede social que deixou de dar umas palmadas educativas depois que percebeu que a força física não estava fazendo efeito na criação do menino. Essa declaração tá causando uma polêmica, meu amigo. O Dom, quando o Pedro não tá aqui, ele fica me testando demais. Luana Piovani já admitiu que usava as polêmicas palmadas na educação do filho. Mas a atriz diz que mudou de opinião e atitude. Não vou mais bater em você. Nunca mais. Usar ou não a força física como forma de correção. E eu, se eu já contei pra vocês, eu dou os tapa na boca, puxo uma orelha, né? Pego num braço mais forte. Olha, quando eu criei há 30 anos atrás, que eu tenho um filho de 34, eu bati assim quando era necessário. Diálogo, a educação, vem lá da raiz. Na minha opinião, até uma puniçãozinha, né? Seria mais adequado do que a palmada. A força física tem um efeito imediato. Por medo, vergonha, tristeza, a criança pode até interromper o comportamento errado ou o que irrita o adulto. Mas, segundo os especialistas, além de não terem um efeito duradouro, as palmadas podem criar traumas, com reflexos pro resto da vida. São modelos de família, são modelos de educação em que essa criança tá sendo, tá passando por essa vivência e é isso que ela vai levar pra vida dela. De que pra se resolver situações do dia a dia, a solução é através da força física. A agressão como tentativa de educar é proibida no país. Chamada informalmente de lei da palmada, determina que os pais que agredirem os filhos recebam orientação, tratamento psicológico ou psiquiátrico, além de advertência. Até porque se chegavam na delegacia crianças, às vezes, né, espancadas, e a justificativa é que foi corretiva. Para o Pedro, nunca foi preciso mais que um tom de voz firme na hora de corrigir um comportamento. A Paula é contra beliscões e tapas. Não pode, né, assim, você vai ser agressiva com seu filho, seu filho vai crescer com aquilo na cabeça, ele vai achar que aquilo é a forma certa de educar, ele vai educar, sim, os filhos dele. A gente tem que conversar. Educar não é uma tarefa fácil. Os adultos precisam mostrar quem tem o controle da situação. E existem diferentes maneiras pra isso, de forma positiva. Ter diálogo, mas tomar cuidado do diálogo, não virar negociação, não é não. E um reforço positivo sempre que houver uma superação da dificuldade, valorizar as conquistas das crianças, não ficar só preso também naquilo que ele faz errado. Tranquei ele no quarto dele e deixei ele ali duas horas.